Olha só, gente, eu fico muito feliz que vocês vieram comigo nesse rolê, tá? Eu acho que é até importante pra nossa saúde a gente parar um pouco com essas ideias de usar droga sempre, né? Eu acho que vai ser bom, tá? Obrigado por virem. A gente fica muito feliz de vir aqui visitar sua vovózinha. Ela parece ser muito legal. É, pelo que tu falou, que ela sabe cozinhar, eu já fico feliz de estar vindo aqui. Só de saber que ela faz comida boa. Ela cozinha como os deuses. E ela é uma ótima senhorinha, tá? Ela é calminha, tem o jeitinho dela, mas vocês vão se acostumar. Vai ser muito bom, muito bacana. Se ela cozinha bem, já pensou seu cozinho? Já pensou, meu cozinho? Já pensou? É, deve ser bom. Deve ser bom. Mas como que é o nome da tua vó? É, eu não sei. É isso aí, não, vou dar um tempo pra tu pensar. Pode pensar à vontade, vai. O tempo que você quiser pensar, pode pensar. É Marta mesmo. Ah, Marta é um nome bonito, é um nome bonito, é um nome importante. Não é nome de velha, né? Geralmente o nome de velha é... Fara, sei lá. Jussara. Jussara. Tá bom, vou chamar ela de Jussara. Meu pão na tua vara. Que da puta. Vamos lá então, amigos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Essa aventura. Estou totalmente preparado para conhecer tua avó. Deve ser uma gostosa. Deve ser rica também, não é o casarão? Ela deixa até o farol do carro aceso sempre, porque ela não se importa com a bateria. Tem até um farol ali vermelho. Que porra de farol aquele vermelho ali enorme. É o Polibéns. Ah, é a empresa dela. Ah, aquela gorda. E aqueles bagulho ali atrás, é o quê? Viaje pro submundo? Aqueles portais ali? Aquilo ali é... Não sei, né? O pessoal da vizinhança fala que minha avó faz os rituais, mas eu acho que estão tudo viajando. Ela é uma doce de pessoa. Ah, sim, sim. Ignora aquilo. Vamos focar na janta. Ela é muito boa nisso. Ok, ok. Vamos jantar tua avó. Vovózinha. Vovó, adeu o rango. Vai ter, gente. Vai ter pra... Vovó. Ô, sua velha vagabunda. Vovó tá fazendo suspense. Mas pode entrar, gente. Não tem problema não. Licença, licença, licença. Nossa, olha você viu que fodou, cara. Caralho, ele até brilha, ó. Você é brabo, você é brabo. O pessoal dizia que isso é tipo a marca do diabo, que ela faz uma projeção dependendo da luz que tranca o satanás. Porque é demônio. Sai de perto aí. Sai de perto aí. Não é besteira. O pessoal viaja. Ó, Zezão, tu é demônio agora? Para pra ficar com medo? Não sei, não sei essa porra aí, ó. Não precisa ter medo. Tá maluco? Tenho medo de barato. Tu acha que eu não vou ter medo de ventilador? Mano, cadê sua avó? Oi, tá aqui. Oi, vovó. Sua avó dança bem, ela, pelo menos. Ela dança bastante, ela mesmo. Ela é feliz, ela. Isso não importa, eu acho. Eu não sei se vocês estão reparando, mas tem um prato ali que tá sumindo e voltando. Sua avó é na comeira? Oi, Zezinho. Vovó. Você trouxe a galinha pra vovó? Que? O que falou? O que falou? Pedi pra tu trazer a galinha. Eu já trouxe a galinha. Ai, vovó, eu acabei esquecendo. É verdade, eu pedi uma galinha, gente, mas é pra cozinhar, fiquem tranquilos. Ah, tá. Tem nenhuma ligação. E a vovó? A avó dele é uma comeira, certeza. Aqui cai muita luz, gente. É importante ter vela, eu acho que acabou, né, vovó? Né, vovó, filha da puta, vovó? Xiii, xiii. Acabou a luz. Quer dizer, não acabou ainda, vovó. Calma, tua percepção tá trocada. Eu trouxe meus amiguinhos, vovó. Já não conheci a senhora. E aí, Corô, cadê o vela? Oi, tudo bom, vovó? E aí, tudo bom? Aperta aqui a minha mão. Sai a vacilação, hein? Sai a vacilação, hein? Sai a vacilação, hein? Ela perdeu o movimento dos braços. Isso aqui também vai perder. A minha vovó, infelizmente, perdeu o movimento dos braços. Ela só tem o movimento do ombro, por isso que ela anda um pouco esquisito. Mas, ó, eles quiseram conhecer a senhora, principalmente a comida que você faz. Ali tem maçã e banana, dá pra fazer um doce pra nós. Você deve saber fazer isso. É verdade? Não, 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 galinha. Porra, agora a gente vai ter que arrumar uma galinha então pra ela. Onde é que a gente vai achar uma galinha, vovó? Aqui não tem nada na região, não tem nem mercado perto. Sim. Tem alguma ideia do que a gente pode fazer pra te ajudar a fazer a comida? Porque eu tô com fome, pelo amor de Deus. Eu vim de longe, porque ele falou que tua comida é boa. Então vamos fazer alguma coisinha pra nós comer? Vamos. Vamos comprar na food, é mais fácil. Vamos comprar na food. Busca lá o negócio pra mim, ali na vassoura, eu acho. Tá ali na cozinha, pega lá pra mim. Não pega pra pegar a vassoura não, essa porra é uma bruxa, certeza. Vai sair voando. Olha lá, olha lá. Ela escuta mal, mas ela escuta. Que porra é essa, cara? No último rolê, a gente deu um beijo triplo sem querer. Eu acho que isso aqui é o menor dos problemas que a gente vai enfrentar. Fica tranquilo. Pelo amor de Deus. Eu caí no vajo. Salva, velha. Salva, velha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porra que ela entrou no vajo? Surpreendeu, velho. Olha que o vaso tá tampado ainda. O cujá vai achouto. Senhora, senhora, vem aqui. Me dá a mão, me dá a mão que eu te seguro. Vai, vai, vamos levantar, vamos levantar bem. Segura, segura as mãos. Vem, vem, vem. Aê. Boa, boa, vovó. E a velha fudida. Essa velha faz alguma bruxaria, porque tu viu que ela até deportou. Essa velha tem alguma coisa, pelo amor de Deus. Ai, rapaziada, achei uma churrasqueira aqui. Bora fazer um churrascão? Porra, essa coroa aí não faz nada pra nós, a gente faz um churrascão aqui, foda-se. Aê, Léo, queria falar nada não, não queria ser cuzão, porque eu tô na casa da tua avó, mas tua avó é estranha. Então você tem que entender isso. Ela não fez porra nenhuma pra gente ali. Tudo bem. Ela tem... Zé, 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 Zé. Ela tá olhando. Mas voltando no que eu tava falando, tua avó é estranha. Ela tem alguns negócios na cabeça que eu tenho certeza que não sou neurônio. É, ela me esquisita mesmo, cara. Desculpa, eu sei que é tua avó, mas... Olha, tu ouviu ela rindo? Gente, eu vou ser sincero, faz uns 10 anos que eu não volto aqui nessa casa, tá bom? Minha família não gosta muito que eu venha aqui, mas agora que tá todo mundo morto, eu só tenho ela, então eu acho melhor... Sei lá. Agora a família morreu de quem? Pois não sei a certo. Todo mundo vivia por aqui e sumiram. Foi morrendo um por um. Mas o importante é que eu tenho ela, uma senhorazinha doce e amável. Mas ela tá indo pra casa, tamo junto aí. É nóis, fé em Deus aí. É, Zé, 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 gente, por tudo que a gente viveu, as drogas que a gente usou, só essa noite não vai acontecer nada. Ela só é exótica. Ela não vai fazer comida, tudo bem, mas a gente faz o nosso churrasco, que a gente bebe uma Heineken. É, quando ela tá te chamando lá, quando ela tá te chamando lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá te chamando. Onde é que tá? Tá lá na casa, vai lá. Eu não tô vendo a velha. Vai lá, tá pedindo ajuda. Ela tá lá em cima. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô vendo ela. Vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai, vai. Eu vou. Aí, namorado, vamos embora dessa porra aqui, pelo amor de Deus. Que porra é essa? Vamos embora, vamos embora agora. Agora. Cadê o carro? Ih, ele tá fazendo aí. Oi? Eu acho melhor deixar ela lá porque ela é uma velha e vocês são jovens e estão sedentos por alegria e diversão. Então eu preferi ficar aqui com vocês. Fica com medo da tua vó? Não, ela só precisa do espaço dela. É uma velha fodida, né? Ah, então tá de boa. Apesar de amável. Mas o que a gente vai fazer, então? O que tu acha que tem de bom pra nós fazermos aqui hoje? Bom, eu tenho algumas ideias. É... A primeira delas é churrasco. Churrasco já tá no fogo ali. A gente vai comer. A gente vai ficar doitinho pra comer. Tem jubi de cutico, não? Tem nada aqui pra nós se divertir? Alguma coisa pra gente curtir um baile? Oi? É, na moral, dá um... É, na moral, dá um tanto na tua vó lá, pelo amor de Deus. Não, calma, deixa ela lá, gente. Ela só é curiosa, ela não escuta muito bem, então ela tem o sentido da visão muito pendinha. Ah, tá. Vagabunda! Eu tô sentindo que ela tá olhando na minha alma e vendo todos os meus defeitos... Pernuda! É isso que eu falei. Ah, o que importa agora é que o churrasco tá no fogo, tá bom? A gente tá com a nossa mente muito bem produtiva. Ok, ok. O Kramer vai contar uma piada muito engraçada. Boa, conte-me. Conta uma piada. Você conhece a piada da velha que foi cagar e ficou preso no vaso? É a voz dele! Epa, caralho! Vai, ô carmissa! É a velha fudida mesmo! Olha lá, eu vou tocar a mostarda ali dentro, ó. Ah, malagabunda! É, boa, jogou certinho. Tô com... É um pouquinho de sucre, tanto dormindo. É, porque eu também tô com chão, também tá dando uma sonecada. Eu acho que é uma boa ideia, então, gente. Eu acho que é uma boa ideia. A gente precisa descansar, né? A gente tá virado da cebolunha. Vamos lá, vamos lá. Eu vou arrumar um quarto pra nós. Já que não tem como ir pra casa, né? Você gastou a porra do nosso dinheiro todo pra comprar a Danone e não tem como pegar o novo Uber. Epa! Passa no cantinho que é despercebido. Passa no cantinho que é despercebido. Vem, Kleb. Vem, Kleb. Passa no cantinho aqui. Passa no cantinho aqui. Passa no cantinho aqui. Passa no cantinho. Passa no cantinho. Não fala o nome dela, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver essas facas aqui. Não! Deixa eu pegar essas facas. Deixa eu ver o que você quer faca. Pra que faca? É pra batar galinha. Tá aqui vovó, pode pegar. O que é isso que você chama? Obrigado. Não sei que pega a faca não. Senhora, essa faca aqui vai ficar comigo. Vai lá, vai lá. Pode ficar lá. É melhor. Eu vou dormir agarradinho com essa faca aqui. Ih, ela ficou a tablazão, né? Oi! Que que foi? Que que tu quer? Que que tu quer? Abro com gente. Ai! Ok? Abro com gente. Ah tá, eu abro aqui pra tu. Meu Deus do céu. É pela faca! É pela faca! Ah, essa velha aí fica correndo com a faca na mão, pelo amor de Deus. Não deixa essa faca na mão dessa velha não. Gente, aqui é o quarto, tá bom? Minha cama é essa aqui, você arruma a tua cama. Essa aqui é minha cama, hein? Tamo junto. Eu posso dormir aqui também contigo, Zezão? Só não olha olho com olho e nem bala com bola, pelo amor de Deus. Você dorme de cabeça virada? Não, é que é só pra relaxar o ombro. Daqui a pouco eu pego na cama. Ah, entendi, entendi. Então é isso, boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, bom descanso. Vamo junto, vamo junto, faz isso aí rapaziada. Meu Deus! Ô, ô, Léo! Aqui, a tua vó aqui. A tua vó aqui enche no saco. Ai meu Deus do céu, ô vovó. Que porra é essa? Aqui não é minha cama? Não, não, não é. Você tá enganada. Pode dormir, Clem. Eu achei. Eu achei minha cama. Zé, acorda, Zé. Aqui é minha cama. Meu Deus do céu. A gente não vai salvar o Zezão da sessenta. Não, vamo deixar ele. Vovó, eu tô com fome. Eita, ela tá imitando... Ela dormiu? Ela dormiu também. Você tá dormindo em cima do... Ela dormiu em cima dele. Dormiu no pau do Zezão, cara. Vamo dormir em outro lugar. É. Pô, Léo, que porra é sua vó muito esquisita, cara. Do nada, eu acordei, ela tava cagando, eu abri o olho e tava na minha cara. Eu acho que ela só é meio caduca mesmo. Eu não sei se ela quer algum mal de alguém, sabe? Sei lá, ela é meio estranha, cara. Toda hora que eu olho pra ela, eu me arrepio. Parece que ela tá olhando na minha alma. Mas te perguntar, vem cá. Tu... Tu não trouxe uma cebolanha pra ti, não? Pô, rapaziada. Por que eu levantei ali e do nada tinha uma coluna do meu lado? Já dormiu no teu pau, cara. A gente tentou ajudar. A gente tentou te acordar. A gente tentou te acordar, cara. Ela vai morrer, né? Ela é velha. Pelo menos não fica vencido. Adminha, pelo amor de Deus. Gente, quem foi que deixou ela pegar a faca? Meu Deus do céu. Cuida da tua avó aí, pelo amor de Deus. Cadê minha galinha? Cadê? Galinha. Sai dessa porra. Cadê minha galinha? Não trouxemos galinha, vovó. Tá tudo bem, tá? Eu... Eu posso... Mas como é que eu vou fazer macumba? Não... O que ela falou? Eu não entendi direito. A avó é macumbeira, fale aí. A avó é macumbeira. Não, ela não falou macumba. Ela falou catunga, alguma coisa assim. Algum... Algum ritmo que ela gosta. Não, ela falou macumba mesmo. Foi isso que ela falou, macumba. Calunga, calunga. Ela falou. Ela gosta dos materiais de lá, calunga. Olha só, moça. Velha. Eu sei que o pessoal todo tem medo de você e fica falando de você e que você é estranho, mas eu não penso isso de ti. Eu acho que você é uma... uma senhorinha muito adorável e muito amável. Sobe na mesa. Não, não sei. Eu acho que você vai bem... Mas por quê? Eu só com esse carro. Tá esse. Não, eu gosto de ficar perigenta. Escorro aí. Eu vou pegar demais... Vem, capeta. Vem, capeta. Vem, capeta. Vem, capeta. Vem, capeta. Vem, capeta. Só que eu sei, eu falei com o Zezão, eu sabia, Zezão. Ele tentou comer tua avó, ele tentou... Ele tentou comer tua avó. Tá, eu tentei, mas... Ela... Safado, sem vergonha, cachorro. Vamos pra Missa, vamos pra Missa. Que Missa? Ela falou Missa, eu acho que ela quer mijar, senão é uma Missa. Léo, o que ela tá fazendo? Acho que ela disse que é pra Missa. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, de Missa. Ela tá num som... Gente, eu acho melhor... Vocês viram? Eita porra, que porra foi essa? Ela sumiu, ela começou a dançar, ela sumiu. Ela sumiu, você viu isso, não, você... Gente, vamos atrás dela, gente. Eu acho que tem um portal ali. Tem um portal ali. Que portal, mano, ela... Ela foi pra Missa ali atrás, não tem portal, não. Que mas ela sumiu... Claro que tem portal, entra aí, ó. Vagabundo, não acredito que eles tão fazendo isso. Que porra foi essa? Vai tomar no cu, eu vou ter que lá salvar essa porra agora. Puta que pariu. Tchau. 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 Tchau.